Hoje nós vamos conhecer a linda escola da educação adventista que fica no bairro Vista Alegre, em Curitiba. Logo à primeira vista, o prédio já impressiona. Os ambientes são amplos e bem decorados, e tudo aqui foi pensado para proporcionar o melhor desenvolvimento físico, mental, espiritual e social para as crianças e adolescentes. Olha essa biblioteca, que linda! Aqui, nesse laboratório, os alunos desenvolvem as mais diversas atividades e colocam a mão na massa. A quadra poliesportiva coberta é o espaço para os estudantes colocarem para fora toda a sua energia e também desenvolverem suas habilidades físicas. Nessa escola, os pequenos têm um prédio todinho dedicado a eles, que foi recentemente inaugurado. Aqui, a diversão faz parte do aprendizado. Até o cachorrinho Scott se alegra com a movimentação da escola. A nova estrutura tem até uma sala do soninho para os alunos do contraturno. E os pais podem ficar tranquilos, porque a entrada e saída dos estudantes é feita em um espaço interno da escola que é super seguro. Curtiu o nosso tour na Escola Adventista Vista Alegre? Agende sua visita!